Olá, eu sou Kátia Bemarco, coordenadora acadêmica e presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural. E gostaria de apresentar brevemente a BGC para vocês. Em 2002, em convênio com a Universidade Cândido Mendes, lançamos o primeiro MBA em Gestão Cultural do país. De lá para cá, implementamos diversos outros cursos, como também pioneiro MBA em Gestão de Museus, o MBA em Gestão Social e após em Produção Cultural, contabilizando em torno de 500 alunos matriculados. Em 2016, implantamos o programa Intersaberes, quando os cursos saem de dentro da Universidade e vão acontecer dentro de instituições de referências na atividade fim de cada curso, numa residência profissional. Dessa maneira, o MBA em Gestão de Museus acontece no Museu de Arte do Rio, O MBA em Gestão Cultural já passou pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, o Museu Histórico Nacional, e na edição desse ano, ele vai acontecer no Museu da República e no Museu de Arte Moderna do Rio. Em 2020, lançamos três novas turmas. Agora em abril, o MBA em Gestão e Produção Cultural, agora no programa atual e unificado. Em maio, vamos iniciar o MBA em Gestão de Museus, na sua quinta turma, continuando no Museu de Arte do Rio. E em agosto desse ano, vamos realizar o MBA em Gestão de Museus, em parceria com a Expomos e o Museu da Imigração, em São Paulo. Eu convido a vocês para conhecerem o currículo dos cursos, seus coordenadores e professores, que são profissionais de referência e que eles têm duplamente uma formação acadêmica e uma experiência executiva no mercado. E também estou à disposição para conversar pessoalmente com vocês na Universidade Cândido Mendes, na Rua da Assembleia nº 10. A Rua da Assembleia nº 10.